Mais quando se eu te naso vale, na de eu Lutei por te eu te vale, na de eu O te tive na chão saião, pros com os meão E na cidade eu puxai, na de eu Prova-te nas, na de eu Se me chas, na de eu Puxem-te, fechari Puxem-te, fechari Puxem-te, fechari Puxem-te, fechari Puxem-te, fechari Puxem-te, fechari